Amores, deixa eu falar pra vocês, vocês sabem que eu gosto de fazer brincadeira com eles e hoje é sábado. Dia de sábado é dia de brincar? Olha, quem vem pensa. Com a minha risada é ela. A risada é a minha vida. Olha, é o seguinte, aqui no estúdio tem uma mágica que acontece que eles não sabem, que é a poção que eu dou da sabedoria. Eu já dei essa poção de sabedoria pra Rui, não é não Rui, então Rui já tá sabendo muita coisa elevada a mais do que eles não sabem. E Rui, Rui, você não sabe, mas Rui, ela consegue adivinhar. Tudo que vocês escolher aqui, Rui consegue adivinhar. Eu vou tirar Rui daqui, levar Rui pra lá, dar a poção da magia e volta, sacadinho. E volto. Vou derrotar, vai juntar a gente, vai escolher alguma coisa aqui pra vocês, eu quero que Rui adivinhe o que vocês escolhem. Mas vai você, eu vou dizer, vem Rui, algo que vai me dando Rui, foi isso, foi isso. Quando você é coisa, Rui vai dizer foi, entendeu? Vocês acreditam que Rui vai acertar isso? Vai ficar de ideia. Mais ou menos. Mais ou menos? Não acredita? Eu não acredito não. Não acredito não, é? Tá bom. Então se Rui acertar três vezes, Rui ganha essa caixa de petiã completa, que vem quantos biscoitos? Eu acho que vem quantas unidades? Dez pacotes de biscoitos petiã. Deixa eu mostrar até o biscoito qual é, ó. Uma delícia esse daqui, ó. Delicioso esse daqui, ó. Petiã, rapaz, ó. Esse daqui é uma delícia, Amanda Maria. Então, tá bom. Primeira coisa, vou levar Rui lá pra dar uma poção e já volto com vocês, hein, Rui? Pra cá pra me dar uma poção de magia pela ilha. Vem cá, por favor. Eu já fui lá, já dei a poção ao Rui lá fora e aqui tem alguns objetos. Vocês vão escolher o objeto e Rui vai adivinhar qual foi o objeto. Já escolheram o objeto? Ok. Rui, pode vir pra cá, Rui. Tem alguns objetos aqui. Não, já escolheram. Tem alguns objetos aqui e os meninos escolheram aqui. Eu vou lhe caminhar. O objeto que os meninos escolheram aqui, Rui, foi essa bola que não tá na mão? Foi não. O objeto que os meninos escolheram aqui, será que foi esse colar de água? Não. Essa tampa, esse disco aqui, essa lata? Não. Rui, o objeto que os meninos escolheram, foi esse celular aqui? Não. Rui, o objeto que os meninos escolheram, até que eu já esqueci qual foi o objeto, viu? Vou perguntar lá, Rui. O objeto que os meninos escolheram, foi essa bola aqui? Não. Não, Rui, o objeto que os meninos escolheram, foi essa peluca que tá atrás de tu? Ó, olha pra mim. Foi. Rui acertou uma. Se ele acertar três, ele ganha a caixa de biscoito pra tiar. Volta pra lá de novo, Rui. Volta pra lá, pros meninos escolher novamente. Gente, vocês viram que Rui acabou de acertar uma, né? Ó, ele entrou dentro da minha alma, eu rindo do Rui. Foi, então foi tudo isso, foi. Então vai lá, escolhe outra coisa aí e ninguém fica olhando pra ele. Vai, escolhe outra coisa aí. Rápido. Ok. Rui, vem pra cá, Rui. Rui, os meninos escolheram aqui mais uma coisa pra você acertar. Se você acertar essa, só falta uma pra você ganhar a caixa de biscoito. Rui, o com o menino escolheram agora pra você adivinhar. Foi essa geladeira? Não, foi não. Muito grande, né? Foi essa blusa, João? Foi essa sandália de água? Eu esqueci já o que foi, viu? Rui, o com o menino escolheram pra você adivinhar. Foi essa caixa de biscoito que você tá pra ganhar? Foi não. Foi essa blusa de cartil? Mas não foi não. Rui, o com o menino escolheram foi o perfume que tá atrás de você? Tá atrás de você? Rui. Só falta uma. Se o Rui acertar essa última, Rui ganha a caixa de biscoito. Volta pro lado de novo, Rui. Volta pro lado de novo, Rui. Vai. Volta pro lado de novo. Cadê que você fala? Ok. Então vai, escolhe outra coisa. Escolhe outra coisa. Rui, pode vir pra cá, Rui. Tá ok. Pode vir, Rui. Pode vir, Rui. Rui. O com o menino escolheram um objeto aqui pra você escolher qual foi. Rui, o com o menino escolheram foi essa tampa aqui nesse perfil? Não. Rui, o com o menino escolheram, será que foi essa pulseira de água? Sou igual. Rui, o com o menino escolheram. Rui acabou de acertar mais uma vez, então o Rui ganhou a caixa de biscoito, Tatiana. O homem é garota mágico, ganhou a poção. Alguém quer ir lá ganhar a poção, tentar adivinhar. Alguém quer ganhar a poção, tentar adivinhar. Sabe o que o nome falou? Tem que ser a segunda perguntada. Onde vou, meu Deus do céu? O homem é divino, rapaz. Ele sabe. Ele lê a mente de você. É o que? É o celular. O que celular? Dá pra quê? Oxe, ó. Gente, eu vou lá pra vocês. É só pra descontar aí. Bom domingo pra todos. Mas é verdade, o Rui ganhou a caixa de biscoito do Petian. Vai levar pra casa, porque ele ganhou. Quando você ir no mercado, não esqueça de comprar Petian. A melhor marca de biscoito que nós temos. Isso aqui fez parte da minha infância. Fez parte da infância sua, do seu filho, do seu neto. Vai ter logo no estande. Vai ter outro vídeo aí pra vocês. De uma brincadeirinha lá fora com os meninos. Então, mas beijo, não esqueça que amanhã tem capítulo de Rafaela. Acho que às 10 da manhã já tá aí. E o capítulo tá pegando fogo. Beijo, tchau. Rui, o Cusminho não escolheu pra essa caneta aqui? Não. Tchau, obrigado.